Aqui em Recife, muita gente não sabe, tem um cenário muito forte de stand-up. Eu não sei por que cada estado do Brasil tem o seu dialeto. Eu não sou daqui de Recife, aqui tem um dialeto. Eu estava na faculdade uma vez, passou um carro de som, um show de forró, aí eu olhei para um colega e falei, cara, vai para esse show aí? Aí ele me olhou e falou, oxe, então! Então o quê? Você vai ou não vai? Aí ele falou, então, doido! Quem te falou que eu fumo maconha? Quem falou? Você não é polícia não, né? Mas eu não entendi, falei, cara, eu não entendi, você vai ou não vai? Aí ele me olhou e falou, mãe! Ok, você quer falar inglês, eu falo inglês. Did you go to the party tonight? Aí ele me olhou e falou, mãe, frango? Ok, você tem um frango, mas... Não entendi, cara. Você vai ou não vai? Eu não entendi, repete. Aí ele falou, taimokué! Falei, fudeu! Tupi-Guarani fala em Recife, é isso. 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 Tchau.